Fala, galerinha do segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma semana de aula? Pronto, mais uma aula? Ah, eu queria tanto estar na escola. Mas, por enquanto, a gente fica aqui fazendo as atividades que são da escola. Seus pais pegam atividade na escola, levam para casa e assistem a aula aqui no YouTube, beleza? Enquanto a gente não puder voltar para a escola, a gente precisa aproveitar todas as formas de aprendizado e todas as formas disponíveis. No YouTube, no grupinho do WhatsApp, com as atividades impressas, o meio de comunicação que a sua escola disponibilizar, você tem que utilizar para que você possa ser acompanhado pelos seus professores e aprender muito mais. Combinado? Pronto. Para quem não me conhece, eu sou a Proélida e vou ficar com vocês aqui no percurso pedagógico não presencial durante todo este período. Vamos começar nossa aula? E a aula de hoje é a aula 12, 19 de abril, uma segunda-feira, na área de Ciências Humanas, com o tema Temporalidade. Vamos lá? Como está o bairro aí? Como é que está o tempo? Como é que está o clima no seu bairro? Está quente e ensolarado? Está meio friozinho e nublado? Ou está bem frio e chuvoso? Hum, vamos lá. Na última aula, nós vimos a linha do tempo. Percebemos que cada um de nós temos a nossa própria linha do tempo. A linha do tempo da Proélida não pode ser a de Guilherme, a de Rebeca, de Thaís, de Pedro. Não. A linha do tempo da Proélida é somente da Proélida. A sua linha do tempo é somente sua, porque ela conta do dia que você nasce até quando você envelhece. E nós temos várias formas, muitos formatos de registrar uma linha do tempo. Olha essa linha do tempo. Registrou do nascimento até o dia onde marcou a vida desse menininho. Esse menininho colocou todos os dados dele numa linha do tempo e ele colocou dias importantes, dias bons e dias não tão bons. Olha essa linha do tempo como é diferente, né? Tem imagens, tem mensagens. A dona dessa linha do tempo é uma mulher. Pró, como é que você sabe que é uma mulher? Porque ali tem um desenho de uma professora com um quadro e tem bem assim. Comecei a lecionar no estado. E é uma professora. Olha que interessante. E aí conta toda a vida dela. Vamos para mais uma. Essa linha do tempo você já conhece. Nós utilizamos na aula passada. Lembra? Olha só. O primeiro dente, o primeiro passo, o nascimento, 10 anos, primeiro dia na escola. E vocês queriam saber por que a prof não tinha colocado nada dentro dos quadradinhos. Aí eu falei. Porque nem todo mundo nasce o primeiro dentinho no mesmo período. Nem todas as crianças andam no mesmo período que tem a mesma idade. Ninguém nasce no mesmo dia. Tem. Tem pessoas que nascem no mesmo dia que você. Mas não da barriga da mamãe. Entendeu? Nem todos têm 10 anos. E nem todo mundo teve o primeiro dia da escola naquela mesma data. Então, por isso que a linha do tempo é particular. Ela é individual. E a certidão de nascimento. Que é o documento que diz tudo sobre nós no período do nosso nascimento. Onde nascemos. O nosso nome completo. O nome dos nossos pais. Dos avós, que são da parte da mãe, da parte do pai, a cor da nossa pele, como é o nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. E quando a gente nasce com um sinalzinho especial, como as sardas, como a manchinha preta em sinalzinho no rosto ou no braço. Na nossa certidão, precisa constar esse sinal. Porque você é único. Você é especial. Não tem ninguém igual a você. Por isso, que na certidão, diz respeito somente da gente. O que é que essa pessoa está fazendo? A Pró está pensando. Vamos ver no que ela está pensando? Eu quero que você observe bem essas imagens. Pensa aí. Se souber, escreve aí no bate-papo. O que é isso que você está vendo? Próxima imagem. Nossa, Pró, que família grande. Meu Deus. É. Todo mundo ali atrás é irmão, viu? Próxima imagem. O que você está vendo? E agora? O que você está vendo? Você sabe o que significa ou o que é representado em cada foto dessa? A família. E no tema temporalidade, nós vamos estudar a família ao longo dos tempos. Observe a imagem. Cada retrato desse representa uma família. Mas, você sabe o que é família? Será que todas as famílias são iguais? Como é a sua família? Vocês já ouviram falar na família do Marcelo? Vocês conhecem essa história? A Pró vai contar essa história para vocês. A família do Marcelo. Livro de Ruth Rocha. Ilustrações de Aldaberto Cornavaca. Da editora Salamandra. Minha família é assim. Tem meu pai, que se chama João. Tem minha mãe, que se chama Laura. E tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Ainda tem um avô, que é pai do meu pai. E um avô, que é pai da minha mãe. Eu tenho uma avó, que é mãe da minha mãe. E uma avó, que é a mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são os meus tios. E os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios. E os primos dos meus pais também são meus primos. Cada família é de um jeito. Então, eles são três irmãos. E tem pai e mãe. A família de Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade. E o Caloca tem dois irmãos. Mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem dois irmãos. Beto e Armandinho. Eu gosto muito quando os meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo da minha casa acorda cedo. Olha eles conversando aí na mesa do café. A gente toma café juntos e a gente janta juntos. Meu pai não vem almoçar em casa porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história. Eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque o meu pai e a minha mãe vivem lendo. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer... Sempre não. Quase sempre. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo o meu pai e a minha mãe. Às vezes a nossa vizinha, Dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. E quando minha mãe ficou doente, Dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe e eu sou o amigo dos filhos dela. Às vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais. Quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Esse livro faz parte da série Marcelo Marmelo Martego. E aí, você gostou da história de Catapimba? Você gostou de saber sobre os amigos de Marcelo? Você gostou de entender que existem vários tipos de família? E então, o que é família? A família é o primeiro grupo social do qual uma pessoa passa a fazer parte. Ou seja, ao nascer, nós já fazemos parte de uma família. Chamamos de família as principais pessoas que fazem parte da nossa vida. Pai, mãe e irmãos. E além deles, existem também os avós, os tios e os primos. E outras pessoas que agregamos afetivamente. Assim, tem aquele amigo que a gente ama como se fosse um irmão ou uma irmã. Tem um vizinho ou uma vizinha que a gente ama como se fosse nosso tio ou nossa tia. Tem aquela vizinha de quase a idade da mamãe que a gente respeita como se fosse a nossa mãe. Tem aquele vizinho quase da idade do papai que a gente tem o maior respeito como se fosse o nosso pai. Então, família é onde a gente põe o nosso coração. Entendeu? Entendeu? Tipos de família. Como é a tua família? Duas mães? Uma mãe e um pai? Uma mãe? Avô, avó e tio? Dois pais? Vamos ver agora, identificar quais são os tipos de família que temos hoje. Lembra das primeiras fotos? Aquelas primeiras fotos eram das famílias tradicionais de muito tempo atrás. Mas, hoje em dia, ainda existem muitas famílias daquele jeito, só que com menos filhos. Entendeu? Agora, olha só, além dos tipos de famílias presentes nessas imagens, há famílias também formadas por avô, pai, mãe e muitos filhos. Formada por mãe, padrastos, filhos e enteados. A enteados é o filho do padrasto ou da madrasta que casa com o papai ou com a mamãe. Entendeu? Tem famílias grandes, com bisavós, avós, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos. Uma família bem grande. Tem famílias com os filhos adotivos. Quando as pessoas resolvem pegar e tirar do seu coração todo o amor que tem lá dentro, e dá para uma criança que realmente precisa ser amada. Então, eles adotam a criança e essa criança passa a fazer parte dessa família. Porque pai, mãe, não é só aquele que deu a vida. É aquele que ama, é aquele que cuida. Então, a família com crianças adotadas. É uma família como qualquer uma outra. Porque o que importa na família é o amor que a gente tem nela. Certo? Tem famílias adotadas só por pais. E tem famílias feitas só por mães. Viu? Hoje, existem vários tipos de família. Mas o que é que é mais importante que a Pró falou? O amor. Vamos lá? Vamos entender a nossa atividade. A atividade de hoje, de ciências humanas, eu e minha família. Antes de fazer a atividade e de pintar, porque eu sei que você está morrendo de vontade de colorir essa figurinha, você vai preencher o cabeçalho completo. O nome da escola, o seu nome, o professor da professora, todos com letra maiúscula. Você vai preencher a turma e a data. Qual é a data de hoje? Hoje é 19 de abril de 2021. Eu e a minha família. Depois de eu ter conhecido a história da família do Marcelo, você acha que todas as famílias são iguais? Tem a opção sim e a opção não. Depois que a Proélida leu para você a história da família do Marcelo, todas as famílias são iguais? Muito bem. Chegou a sua vez de falar um pouco da sua família. A sua família é grande ou pequena? Quem faz parte dela? Pró, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você vai dizer se a sua família é grande ou se ela é pequena. Depois, você vai colocar quem faz parte da sua família. Se é pai, mãe, você, seus irmãos, se você tiver irmãos, as pessoas que moram com você. Certo? Número dois. As pessoas de sua família gostam de fazer as mesmas coisas ou gostam de fazer coisas diferentes? Não é porque a gente mora junto que a gente tem que gostar das mesmas coisas. Entendeu? Mas, às vezes, coincide. O que você gosta de fazer? É a mesma coisa que o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha gostam de fazer? Isso. Entendeu? Vamos continuar. A hora do desafio. Observe o quadro de palavras e complete as frases a seguir corretamente. Tem um banco de palavras. Pró, o que é um banco de palavras? É essa caixinha aí que você está vendo, esse retângulo, com os nomes. Tios, tios, sobrinho e sobrinha, neto ou neta, avós, irmãos, filho ou filha. Em cada frase tem um espaço. A Proélida vai ler a frase e você aí agora vai tentar completar a frase com uma das palavrinhas do banco de palavras que está aí em cima. Combinado? Vamos lá. Os pais dos meus pais são os meus... Muito bem. Letra B. Os filhos dos meus pais são os meus... Eu sou... O que dos meus pais? Você é menino ou menina, certo? Então, você vai completar a resposta assim. Eu sou... Eu, Hélida, sou filha de seu José e de Dona Maria. Eu sou a filha dos meus pais. E vocês? Combinado. Eu sou dos meus tios. O que é que eu sou dos meus tios? Procura o nome lá em cima, certinho e completa. Eu sou o quê dos meus avós? O que é que você é do vovô e da vovó? Hum... Os irmãos dos meus pais são meus. O que é que o irmão ou a irmã do papai e da mamãe são de vocês? Muito bem. E todas essas palavrinhas estão no banco de palavras. É só prestar, ó... Bastante atenção que você vai encontrar a palavrinha que encaixa perfeitamente na frase. Ó, um beijo no seu coração e até amanhã. E a Pro tá enviando, ó, um abraço virtual pra você. Porque a Pro Hélida ainda não pode dar um abraço presencial em você e apertar você assim. Certo? Então, até a próxima aula que é amanhã aqui no canal. Beijão. Tchauzinho. Tchauzinho.